Catanduva recebeu ontem o primeiro festival Tomodaki organizado pela Associação Esportiva e Cultura Nipo-Brasileira de Catanduva. O objetivo foi aproximar os jovens da tradição japonesa e também fomentar a atividade cultural no município. Um festival que ressalta a importância da cultura japonesa no Brasil, vestimentas, itens característicos e sons. Gustavo é organizador da primeira edição do Festival Tomodachi. Reuniu no recinto disposições de Catanduva, alimentação, lazer e paixão pela cultura japonesa. O Tomodachi foi criado em virtude de uma lei municipal, a 6442, de ano 2023, do autor Maurício Riva. E também para comemorar os 116 anos da imigração japonesa aqui no Brasil. Não sou japonês, só que eu amo a cultura japonesa. A organização estima que mais de 4 mil pessoas participaram das ações. Uma forma de estreitar o elo Brasil e Japão. Sim, muito importante. Hoje em dia já quase não se tem mais. Mas isso é muito bom para nós, descendentes, é muito bom. É muito bom. E agora os brasileiros também estão se adaptando ao nosso Kaikan, ao nosso Nipo. Então, fico muito feliz. A vice-cônsul do Japão no Brasil marcou presença no evento e ressaltou que a cultura japonesa no Brasil é muito querida e que é importante a promoção dos costumes nas regiões. No próximo dia, 18 de junho, celebraremos 116 anos da imigração japonesa no Brasil. E eu fico admirada em observar como a cultura japonesa tem se tornado cada vez mais querida e presente na vida dos brasileiros. E mesmo mais de um século após o início da imigração. E a realização do festival como este é uma prova disso. E essas festas são sempre maravilhosas, né? Para a gente divulgar aí a cultura japonesa, divulgar também a Associação Nipo Brasileira. Parabéns pelo evento. Parabéns pelo evento. Parabéns pelo evento. Obrigado.